salve galera do híbridos seja bem vindo para mais um vídeo é o marques eu estou aqui na casa do vander e quando eu chego aqui que ele tá fazendo tá jogando joguinho no celular esse é o vander agora ele não é mais o mesmo que vocês conheceu antes ou seja está jogando no celular você está assistindo jogar pelo menos mal mas agora o vander ele não é um cara que treina calicenia é o cara que joga joguinhos online e é como besteira que vocês acham disso galera eu estou julgando ele apontem e julgue bom é isso aí galera bom galera eu vim aqui vou fazer um treino depois vou mostrar alguns exercícios novos que eu estou usando aí para o meu treino de push de peitoral de ombro e de tríceps o próximo vídeo sem falta quinta-feira vai sair o vídeo sobre a lesão vocês pedem aí falar um pouco mais aprofundado sobre a lesão que eu tô me recuperando e que o vander também estava mesmo a lesão só que ele tá pior né vander já pra caralho podia ser ele né é esse é o tipo de amigo que eu tenho bom eu tô melhorando da lesão esse é o tipo de amigo que você é o tipo de amigo que eu tenho o cara vem na minha casa come minhas coisas e deixa tudo assim é tudo é com tudo ela desabafo bom galera eu vim aqui fazer uma boquinha na cozinha antes de começar o treino eu não gosto na verdade de comer antes de treinar eu gosto de comer umas 3 horas antes de treinar mas o pãozinho da mãe do vander é muito gostoso e eu não resisto é um pãozinho caseiro que ela faz eu adoro o pãozinho da mãe do vander não fala de um jeito que eu sou meio obsceno não tô falando de uma forma obscena pãozinho da sua mãe é uma delícia um pãozinho muito bom como é um pão da mãe do vander eu preciso limpar a merda do raio a gente vai tomar um cafezinho aqui e além do pãozinho da mãe do vander eu esqueci de falar que eu vou tomar uma colherada de creatina aqui antes de treinar que eu esqueci de tomar então eu já vou aproveitar e tomar que o vander tem aqui aqui tem mais ou menos umas 7 gramas eu não pezei só peguei aqui uma colher cheia e creatina é como vocês sabem é um suplemento que a gente adora tomar agora que eu tô voltando a treinar força ela vai ser importantíssima para os meus treinos de força com certeza você sente diferença quando você toma e vou mandar uma cafeína agora aqui no cafezinho e começar o treino então assim que der a transição começamos o treino tamo junto galera o vander tá lesionado e vai treinar mesmo assim o que vocês têm a dizer sobre ele não vai treinar não tô só fazendo repetições aqui ah você vai fazer só 400 de pulo com 40 quilos você não vai treinar você só vai fazer um treino ah não dá não dá para ficar parado sem fazer nada tá ligado parece que eu vou explodir então galera sem mais brincadeira vou começar aqui meu treino de peito eu já fiz meu aquecimento fiz algumas flexões fiz algumas rotações para o anguito eu vou começar meu treino de peito fazendo ring push ups ou seja flexão nas argolas a vantagem dessa flexão nas argolas é que você consegue ter uma adução maior do peitoral como falei já nesse canal e é instável então é mais difícil você tem que ter um controle melhor então deixei aqui as argolas mais afastadas para me esforçar mais para fazer uma adução para pegar mais aí do peitoral eu tô com essa cinta porque eu vou fazer ela com peso a primeira vez em peso aí depois as próximas eu vou fazer com adicionar um pouco de carrega então vamos lá bom é isso aí agora eu vou descansar e vou adicionar peso galera descansei aqui dois minutos agora eu vou fazer com peso tem que dar duas voltas aqui na cinta e não ficar batendo no chão seis horas e meia depois meia noite naquele dia depois de tudo o Felipe que até tivemos que tocar no narrador eu tenho Certo galera, vou fazer agora, já terminei ali. Experimente esse exercício se você tem argola, dá pra fazer com o TRX também, mas a pegada não fica muito legal. Pega muito peitoral esse exercício. Então agora eu vou fazer declinada, flexão declinada com colete e junto com o dumbbell cross. Então vamos embora. Não vou tirar mais. Nunca mais. Vale a pena. Não vou tirar mais. Não vou tirar mais. Tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Bom, galera, eu tenho prova daqui a pouco, então, que eu vou finalizar o treino com mais um B7. Então, eu vou fazer aqui isolado agora, lateral raise com tríceps aqui, francês. Então, vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.